já apertei, professor. Ótimo. Então, vamos então começar e eu pretendo fazer uma breve apresentação do nosso palestrante de hoje, que é o professor Andréa Landulfo, da Universidade Federal do ABC, e é um jovem pesquisador, fez o seu doutorado recentemente, em 2011, ele fez o seu bacharelado no Estúdio de Física da Universidade de São Paulo, eu vi o grande prazer de ser, dar algumas aulas para ele, certamente um dos mais brilhantes alunos que nós tivemos aqui naquele período, e mesmo depois, ele fez o seu doutorado no IFT, no Instituto de Física Teórica da Unesp, com o professor Jorge Matzas, e atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, no Estado de São Paulo. Ele realiza suas pesquisas na área de relatividade geral, teoria quântica de campos em espaços curvos, teoria de informação quântica e sua interface com a teoria da relatividade, e hoje ele vai nos apresentar um colóquio que eu considero bastante oportuno, no atual momento, sobre as contribuições do Roger Penrose à teoria dos buracos negros, de modo geral, e eu queria particularmente agradecer ao Andréa por ter preparado esse colóquio de um assunto, de um tema tão atual e tão importante. Eu queria também lembrar a todos que nós teremos nosso colóquio na semana que vem, ele vai ser ministrado pelo professor Ricardo Sturani, de Natal, e o tema é astronomia de ondas gravitacionais. Então, agradeço mais uma vez o professor Andréa Landufo e passo a ele a palavra. Muito obrigado. Um último comentário, quanto às perguntas, elas podem ser enviadas pelo chat, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube, os que estiveram nos assistindo pelo YouTube. Normalmente, nós atendemos as perguntas ao final, quem estiver no Zoom pode manifestar suas perguntas também oralmente. E, normalmente, nós fazemos isso ao final, mas fica a critério do professor Landufo. Se ele quiser abrir questões no meio da apresentação, não há problema algum. Então, professor Landufo, muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar dando um seminário aqui para a Física e Matemática. Sim. O pedido do João, ele pediu para eu comentar um pouquinho sobre os aspectos matemáticos do Trio do Brato Negros e as contribuições do Penrose para isso. Eu tentei montar algo que fosse formativo, mas também... Obrigado, João. Obrigado pela apresentação. Alô? Alô? Sim, desculpe. Oi? Está tudo certo? Está tudo certo. Foi um erro meu aqui. Então, ao mesmo tempo que fosse algo formativo, que tentasse ensinar alguma coisa, fosse inteligível também. Então, eu tentei ser bem visual. Então, algumas... Mas, qualquer coisa, pode fazer perguntas para tentar deixar a coisa mais clara no meio do caminho. Então, a ideia é discutir os altos teoremas e singularidades que deram o Prêmio Nobel, o Penrose, como motivação para mostrar, basicamente, os métodos que ele acabou introduzindo, que são esses métodos globais, que permeiam a pesquisa em relatividade até hoje, que, na verdade, elevaram a realidade geral no patamar que ela tem hoje teórico e, junto com a parte observacional que veio... Começou a vir simultaneamente com os teoremas e, ao longo das décadas seguintes. Então, a realidade geral, formulada por Einstein em 1915, é uma teoria... A gente pode dizer que é uma teoria sobre o espaço-tempo, que acaba descrevendo, como um efeito colateral, digamos assim, a gravitação. Então, a gravitação acaba sendo um efeito colateral da curvatura do espaço-tempo, na teoria de Einstein. Com isso, a gente acaba conseguindo descrever órbitas de planetas. Por ser matéria do espaço-tempo, a gente acaba descrevendo a própria evolução do universo como um todo. E acabam surgindo novas previsões, como, por exemplo, a desondas gravitacionais, que já foi medida e deu um outro Prêmio Nobel, e a desburacos negros, que é onde eu vou me concentrar mais. Então, do ponto de vista da relatividade, ela não é uma força, é um efeito da curvatura do espaço-tempo, e partículas somente sob a ação de campos gravitacionais são livres, completamente livres. O que a gente chama de gravidade é um efeito dessa curvatura do espaço-tempo. Bom, as equações de Einstein são extremamente difíceis de se resolver, elas são equações diferenciais, parciais, não lineares, acopladas, que valem um sistema de coordenadas arbitrárias. Então, é extremamente difícil resolver elas, extrair observáveis físicos pelos métodos usuais que as pessoas conheciam na época. Então, o desenvolvimento da relatividade foi relativamente lento até o meado da década de 60. Então, era muito difícil achar soluções exatas, mas algumas, mas uma das primeiras soluções exatas foi talvez uma das mais importantes, que foi obtida por Schwarzschild em 1915, onde, justamente buscando o que acontece fora de um corpo esférico, compacto, esfericamente simétrico, ele achou a solução que hoje é conhecida como situação de Schwarzschild, que hoje a gente sabe que descreve um buraco negro. Essa solução que ele descobriu tinha uma singularidade lá no centro, essa é uma singularidade de verdade, e tem uma região que hoje a gente chama de horizonte de eventos. À época, eles achavam que era uma singularidade também, mas era só por conta de uma má escolha de coordenadas. Então, essa região que está em uma certa distância finita, uma superfície finita, que hoje a gente chama de horizonte de eventos, é justamente o espaço-tempo na região exterior, onde as coisas escapam para o infinito, e em uma região interior, onde nada consegue escapar para fora dessa região compacta, e vai acabar sendo destruída nessa região central, que é a singularidade de fato física central, onde literalmente o espaço-tempo termina. Então, uma solução de vácuos, esfericamente simétrica das equações de Einstein, para ser mais preciso. A forma dessa, a geometria da solução, a gente pode ver nesse diagrama, fora dessa região compacta do buraco negro, os cones de luz que descrevem a trajetória de raios de luz localmente, vão ter essa forma, e conforme eu me aproximo desse objeto compacto, eles vão tombando, até que tem uma região que eles viram completamente para dentro, nessas coordenadas. Como tudo anda ou na velocidade da luz, que é sobre os cones de luz, ou dentro dos cones de luz, ou seja, abaixo da velocidade da luz, dentro dessa região, tudo é obrigado a ir para o centro, tudo é arrastado para o centro, e acaba morrendo, destruído nessa singularidade central. O que a gente vê, então, por conta dessa estrutura dos cones de luz, que, na verdade, não é um ponto evoluindo no tempo, mas, na verdade, é toda uma região tridimensional espacial, que é literalmente o fim do espaço-tempo para qualquer coisa que entrou no buraco negro. Então, usando coordenadas mais convenientes, fica claro que a singularidade, na verdade, é uma superfície tridimensional, tipo espaço, que, na verdade, os pontos dela não pertencem ao espaço-tempo, e qualquer coisa que entrou no buraco negro, cruzou o horizonte de eventos, que é essa fronteira que separa as duas regiões, eventualmente termina na singularidade em um tempo finito. Então, qualquer coisa que entrou no horizonte de eventos, depois de um tempo finito, desaparece do universo na singularidade. Bom, essas singularidades aparecem também em outros contextos, já nas soluções de Friedman e Lemaitre, para soluções cosmológicas, se descobriu que existiam as singularidades iniciais, e, se a gente fizer a reversão temporal dessas soluções, isso pode descrever o colapso de matéria homogênea isotrópica numa singularidade final. Então, essas singularidades começaram a surgir, mas sempre em contextos onde as soluções tinham muita simetria das equações diárias. Bom, os buracos negros, até por conta dessas propriedades estranhas, foram praticamente que imediatamente rejeitados. Eles foram descobertos e rejeitados. Em particular, o Einstein escreveu um trabalho em 1939, cujos cálculos estão corretos, mas a interpretação física dele acabou sendo errada, e é onde ele tenta argumentar que a singularidade de Schwarzschild, que tem a ver com o horizonte e com a singularidade real aqui no centro, não existiriam na realidade física. Isso é algo que ficou basicamente permeando a comunidade por décadas, que buracos negros não existiriam na realidade física. Seriam soluções à equação de Einstein, mas que não seriam soluções realistas, em condições realistas, não se formariam. Aos poucos, ao longo dos anos, foi-se tendo algumas evidências que era possível formar buracos negros, basicamente por colapso gravitacional. A primeira delas foi devido ao Oppenheimer e ao Schneider. Eles basicamente analisaram o colapso de matéria, poeira, basicamente, matéria sem pressão, formando uma estrela. Eles conseguiram obter uma solução das equações de Einstein modelando a matéria da estrela para o universo de Friedman-Robertson-Walker sem pressão, e a região exterior com a solução de Schwarzschild, colando convenientemente essas soluções. Mas se obter uma solução das equações de Einstein, que descreve justamente um colapso produzindo um buraco negro. de Schwarzschild e a singularidade central dele. Claro que esse é um caso, de novo, com muita simetria e também, de certo ponto de vista, artificial, não um caso realista que a gente vai encontrar na natureza. Casos mais realistas, mas ainda com muita simetria, foram obtidos depois pelo Xander Zecker, o Thoman, o Oppenheim e o Volkow, analisando ainda estrelas esféricas, mas com pressão, eles viram que, em alguns casos, era possível que a pressão de degenerescência dos nêutrons e dos elétrons conseguisse manter a estrela estável. Nesse caso, teria uma anel branca ou uma estrela de nêutrons fora de degenerescência dos nêutrons. Mas que, acima de um certo limite, era impossível manter a estabilidade da estrela contra a atração gravitacional. A estrela implodiria completamente devido à sua atração gravitacional e produziria um buraco negro. Mas, de novo, essas soluções, essas análises envolviam sempre muita simetria, em particular a simetria esférica, nesse caso. E o que se acreditava, de maneira geral, principalmente também devido aos trabalhos do Kalatyni Kovic, o Liefchitz e outros da Escola de Landau, era que essas singularidades seriam só artifícios da simetria. Para colapsos realistas, não existiriam singularidades e diversas análises que eles fizeram das equações de Einstein. Usando os métodos da época, que eram, de certa maneira, ainda limitados, em princípio, corroboravam essa ideia, que soluções realistas não produziriam singularidade. Mas, como eu disse, o desenvolvimento da relatividade até 65, até 60, foi lento pela dificuldade de resolver as equações, pela dificuldade de estreia observáveis, da teoria, e pela pouca evidência observacional que se tinha até aquela época. Isso, inclusive, levou o Feynman a ter uma impressão péssima de quem trabalhava na área e da área como um todo numa conferência que ele teve em 1962. Tem que ficar claro nesse relato dele para a esposa dele. Mas isso tudo mudou em 65. O que aconteceu em 65 foi a publicação do primeiro Teorema de Singularidades, do Penrose, que depois foi generalizado por ele pelo Hawking e vem sendo estudado e generalizado desde então. E eu vou comentar brevemente sobre isso mais para frente. O Teorema de Penrose é importante por si só e levou ele ao Primo Nobel, não só para mostrar, como a gente vai ver, que singularidades e buracos negros são previsões robustas de relato a geral, não depende de simetrias ou de soluções particulares, mas vão ser o estado final de qualquer colapso gravitacional quando a gravidade fica intensa o suficiente. Mas o trabalho do Penrose, esse trabalho e os posteriores, foram importantíssimos pelos métodos que ele trouxe. Com eles, a gente consegue começar a estudar a relato a geral e as propriedades das soluções e extrair observáveis da teoria sem precisar necessariamente resolver as equações de Einstein. E esses métodos, que é uma mistura de coisas locais, mas que independe de coordenadas, com métodos topológicos globais, que eram conhecidos como métodos globais, elevaram a relatividade a outro patamar, que é o patamar que ela tem hoje, e permeia a pesquisa em relatividade até hoje. Então, não só os teoremas de singularidade foram importantes, mas os métodos que eles trouxeram foram essenciais e são super importantes e eu quero comentar um pouco sobre eles e a consequência deles na teoria de buracos negros. Então, quais são esses métodos? Eles já aparecem na estrutura que os teoremas de singularidade têm. Qualquer teorema de singularidade tem uma estrutura meio que universal. Então, eles consideram o espaço-tempo, que é uma variedade diferenciável, suave, com uma métrica, tipicamente soluções da equação de Einstein, que satisfaz uma condição sobre a energia e que vai me dizer como a matéria e partículas se comportam conforme elas evoluem com o tempo e como o raios de luz também se comportam conforme elas evoluem com o tempo. Uma condição sobre a causalidade, aqui tem entre esses aspectos topológicos, e uma outra condição super importante que ele adicionou, que ele trouxe, que é definir uma condição inicial ou de fronteira que captura a ideia da gravidade ficar forte o suficiente. Que vai ser a ideia das trapped surfaces, que são, inclusive, super importantes em relativos numéricos em dia para a gente descobrir a existência de buracos negros nas soluções numéricas que as pessoas obtêm. Então, o que, basicamente, um teorema de singularidade diz é que um espaço-tempo que satisfaz essas três condições tem que ser singular. Essa é a ideia. E eu vou mostrar o teorema original dele já já. E a ideia agora é passar por cada uma dessas condições e ver que tipo de métodos ele trouxe e como isso depois vai influenciar a pesquisa em buracos negros após os teoremas de singularidade e o que a gente conhece sobre buracos negros hoje em dia. A primeira pergunta que tem que ser respondida é o que é uma singularidade? E essa é algo altamente não trivial em relatividade. Primeiro porque o espaço-tempo é escrito como uma variedade suave como a métrica. Bom, se ela é uma variedade suave, o que é singular na verdade não pertence à variedade. Então, é muito difícil saber qual é a região onde a métrica e a curvatura ficam mal comportadas porque ela não pertence ao espaço-tempo. Aí o próximo passo seria bom, vamos tentar olhar a curvatura e ver lugares onde ela, de alguma maneira, achar lugares onde ela diverge. Mas, de novo, isso é problemático em relatividade porque isso pode depender de coordenadas. Uma mais escolha de coordenadas pode fazer parecer com que certas componentes da curvatura divergiriam quando, na verdade, são problemas das coordenadas e não do espaço-tempo. Aí você pode tentar olhar para invariantes de curvatura, mas há casos onde os invariantes eram, mesmo assim, o espaço-tempo é singular e assim por diante. Então, é não trivial definir singularidades em relatividade e que o Perl acabou usando e que é o que é feito até hoje é tentar definir singularidade sondando o espaço-tempo usando curvas causais, ou seja, curvas tipo tempo que andam sempre dentro do cone de luz e que descrevem partículas com massa, ou curvas tipo luz que descrevem partículas sem massa, raios de luz, fótons, etc., que andam sempre sobre o cone de luz. Então, usando o que a gente chama de essas linhas de mundo causais ou trajetórias de curvas causais, a gente vai sondar o espaço-tempo para ver como definir singularidades usando elas. E o que se vê, por exemplo, usando curvas para sondar o espaço-tempo de Schwarzschild, é que qualquer partícula que cruzou de luz de eventos, massiva ou não, depois de um tempo finito desaparece do universo no que seria a singularidade central do Braco Neu. Ou, nos passos-tempos cosmológicos que tem o Big Bang, num tempo finito, no passado, surgem partículas massivas ou não, do nada, que chegam até nós. Então, um comportamento, digamos, universal de coisas singulares é que a existência de curvas causais que são inextensíveis porque eu não consigo estender elas além de uma certa região, porque o espaço-tempo literalmente acaba naquela região, mas que são incompletas no sentido que elas duram um tempo finito. Então, o Penrose, e depois dele, hoje em dia, a gente acaba definindo singularidades como sendo curvas inextensíveis, mas incompletas, como nesses três exemplos aqui. Então, coisas desse tipo acabam evidenciando singularidades no espaço-tempo. Bom, definindo singularidades, agora a gente vai passar por aqueles três pontos. O primeiro deles é como estudar a propriedade das equações, das soluções das equações de Einstein sem resolver as equações de Einstein. Um jeito de fazer isso é estudando o comportamento de uma família de partículas ou massivas, aí eles vão se mover em geodésicas tipo tempo, que são partículas do ponto de vista da atividade livres, ou famílias de fótons ou de curvas tipo luz em geral, que vão se mover em curvas tipo luz, e vendo como essa família se comporta, a gente consegue ver a influência da gravitação no espaço-tempo. Sondando de novo no espaço-tempo com uma família de partículas, a gente consegue ver como é a atração gravitacional nesse espaço-tempo, como é a estrutura da gravitação nesse espaço-tempo. Isso pode ser feito via, ele notou, a equação desenvolvida por Reich-Albert já um pouco antes, que descreve o comportamento dessas famílias de geodéstia, famílias de ou partículas tipo tempo, ou, como vou me focar mais aqui, partículas sem massa, que movem trajetórias tipo luz. Então, aqui em verde, tem uma congruência, uma família de trajetórias tipo luz com tangente L, uma quantidade, digamos, central para isso, para estudar o comportamento dessa família de curvas, é o que a gente chama de expansão, que é o divergente dessas tangentes, dessas curvas. A interpretação física dessa expansão é bem simples, se eu pegar a seção transversal dessa família, se eu cortar transversalmente essa minha família de curvas trajetórias tipo luz no meu espaço-tempo, o que eu vou obter são áreas bidimensionais e o que essa expansão mede é como essas áreas variam ao longo do tempo, ou seja, ao longo, conforme eu vou andando ao longo das minhas curvas tipo luz, dos meus raios de luz. Por exemplo, se eu crio um pulso de luz numa dada superfície, e apontando meus lasers para fora, a área desse pulso de luz vai tipicamente crescer com o tempo e aí essa expansão vai ser positiva. Se eu virar meus lasers para dentro, eu vou criar um pulso de luz, cujo as frentes de onda desse pulso vai ter a área decrescente, a expansão dessa congruência vai ser negativa. E aí a expansão mede justamente a variação dessa área ao longo do tempo. E aí a taxa de variação dessa expansão é dada pela equação de Reischaldo, que mexe tanto com a parte digamos cinemática da expansão, que tem a ver com isso aqui que a área varia, mas depende também da curvatura do espaço-tempo e aqui que vai aparecer as equações de Einstein, como vou mostrar no próximo slide, que eu consigo transformar essa condição sobre a curvatura numa condição sobre o tensor de momento, que descreve a matéria que está curvando o espaço-tempo e aí a gente consegue ver como essa família de raios de luz, por exemplo, de geodésicas é influenciada pela matéria presente no espaço-tempo. Então, essa é basicamente a equação de Heichalder, mas para isso a gente vai precisar de condições sobre a energia para impor sobre a matéria que está curvando o espaço-tempo. Então, para isso eu vou pegar um observador arbitrário que tem quadra velocidade U e aí eu vou definir algumas das condições de energias usuais que a gente impõe sobre a matéria. Então, qualquer que seja a origem da matéria, ela é descrita por um tensor de energia-momento que descreve a densidade de energia, a pressão, o fluxo de energia dessa matéria. E aí nós temos algumas condições que a gente espera que a matéria pelo menos clássica satisfaça. Uma delas é a condição fraca de energia que basicamente é essa condição que basicamente diz que para qualquer observador com quadra velocidade Ua, a densidade de energia que ele vê para a matéria é positiva. Outra condição que a gente se impõe é essa que o Penrose inicialmente impôs no telemano de singularidade dele, é a condição nula de energia, que é basicamente fazer essa contração do tensor de um momento com vetores tipo luz, tangentes a raio de luz, isso vai ter que ser positivo. Isso que vale dizer que qualquer observador com quadra velocidade U, a densidade de energia que ele mede mais, qualquer uma das pressões em qualquer uma das direções, isso tem que ser, essa soma tem que ser positiva. Então, pode ser que uma ou outra dessas quantidades seja negativa, mas a soma tem que ser positiva para qualquer observador. Uma outra condição comumente imposta, principalmente nas generalizações do teorema original do Penrose, é a condição forte de energia, que diz não só que essa soma é positiva da densidade com as pressões nas diferentes direções é positiva para todos os observadores, como também que a soma da densidade medida por qualquer observador com as pressões, todas as pressões, tem que ser positiva. E uma última condição comumente imposta é a condição dominante, que basicamente a interpretação disso é que o fluxo de energia em momento visto por qualquer observador é tipo tempo e dirigido para o futuro, o que equivale em termos de densidade e pressão a essas duas condições aqui, densidade de energia sempre positiva e densidades sempre maiores que o módulo da pressão. Essas são, em geral, as condições usualmente impostas sobre a matéria que são as condições de energia que a gente achou. Ok, então, tendo as condições de energia, então, dado essa matéria satisfazendo alguma das condições de energia a gente vai impor a tipo luz, a nula, essa matéria curva o espaço-tempo via as equações de Einstein, supondo que essa família de raios de luz formam uma superfície suave ou pelo menos contínua, como, por exemplo, um cone de luz ou o horizonte de um buraco negro que a gente vai ver. É um fato que eu chamo de teorema de Frobenus que essa quantidade, essa rotação zero usando as equações de Einstein a gente consegue relacionar a curvatura com o tensor de energia ao momento e as equações de Reich-Alder ficam dessa forma mostrando como a matéria influi no movimento dos raios de luz no espaço-tempo. Pela condição de energia, esse lado direito vai ser estritamente negativo e um resultado importante, essencial, tanto nos teoremas de singularidades como depois para entender o que acontece com buracos negros em geral, é o seguinte, se em algum momento a expansão, ou seja, a área dessa seção transversal dos meus pulsos de luz está decrescendo, ou seja, os meus raios de luz estão convergindo, como a gravidade é atrativa, ela vai fazer com que os raios de luz converjam cada vez mais e mais rápido e o que a coação de reichalde mostra é que num tempo finito menor ou igual a esse tempo limite aqui, essa congruência vai desenvolver o que a gente chama de uma caustica, ou seja, a expansão vai divergir negativamente dentro desse tempo aqui. E aí o que acontece é que os geradores no fundo acabam se cruzando, os geradores dessa superfície acabam se cruzando nessa caustica, nesse ponto focal, o que acontece é que nesse ponto focal os geradores acabam saindo da minha hipersuperfície, eles estavam gerando a hipersuperfície e acabam saindo dela. Então esse é o primeiro fato usado pelo Penrose, o segundo tem a ver com causalidade, e aí causalidade tem vários aspectos necessários que ele introduziu, vou discutir alguns deles aqui, o primeiro é que, bom, essa variedade é escrito como nosso espaço-tempo é uma variedade com uma métrica, mas a primeira coisa que a restrição a gente tem que impor, o que ele impôs, é que a gente tem que conseguir discernir de maneira contínua e global passado e futuro, isso que a gente chama de orientabilidade temporal, então nosso espaço-tempo é temporamente orientável se a gente consegue separar de maneira contínua futuro e passado, e a gente tem que impor isso porque existem soluções onde isso não acontece, soluções de equação de Einstein onde isso não aconteceria. Assumindo isso, que é algo bem natural, o que ele passou a definir foi a relação causal entre eventos, então, por exemplo, dado um evento P, que eventos eu consigo influenciar a partir desse evento P usando sinais que se movem abaixo ou abaixo da velocidade da luz, por exemplo, isso define o que a gente chama de futuro cronológico, que é o conjunto de todos os eventos que eu consigo influenciar a partir de P usando somente sinais que se movem abaixo da velocidade da luz, então, por exemplo, esse é o futuro cronológico de um evento P em Minkowski, se eu tenho, por exemplo, só para ter um exemplo artificial, mas não trivial, se eu pego o espaço-tempo de Minkowski e retiro uma linha dele, esse vai ser o meu novo espaço-tempo agora, por alguma razão, então, o futuro cronológico de uma certa região S, que é a região que eu consigo influenciar a partir de S por sinais que se movem abaixo da velocidade da luz, vai ser essa região em cinza aqui, já que nenhum sinal consegue se propagar além desse buraco que existe no espaço-tempo aqui. Claro que, no espaço-tempo em geral, em coordenadas gerais, o formato desses conjuntos vai ser algo não trivial e complicado, mas eu posso sempre escolher coordenadas onde meus raios de luz formam de 45 graus para a gente conseguir enxergar a estrutura causal de maneira mais clara. Além do futuro cronológico, eu posso definir o futuro causal, que é basicamente análogo, mas que é justamente os eventos que eu consigo influenciar a partir de um evento P ou de uma certa região S, usando os sinais que se movem abaixo da velocidade da luz, que seria o futuro cronológico, ou na velocidade da luz. Portanto, o futuro causal contém o futuro cronológico, que é o interior dessa região, e contém alguns pontos da fronteira, mas não necessariamente toda a fronteira, isso depende do espaço-tempo que eu estou tratando. Então, isso define conjuntos que definem a relação causal entre diversos eventos e a relação causal entre regiões do espaço-tempo, diversas regiões do espaço-tempo. Eu tenho definições análogas trocando o futuro por o passado, e eu vou ter os cones passados aqui. E esses conjuntos são importantes porque eles têm propriedades importantes, principalmente a fronteira desses conjuntos. Um resultado importante que ele prova, que o Perlose prova, é que a fronteira desses conjuntos é gerada por curvas tipo luz, por raios de luz. Todo ponto dessa fronteira é atravessado, é gerado por uma curva tipo luz que ou não termina nunca, ou se termina, termina no ponto P ou na região S que a gente está analisando a causalidade. Essa é uma propriedade importante que vai servir para provar várias coisas sobre buracos negros, por exemplo. Um segundo ponto importante que eu vou ter que definir foi a noção de domínios de dependência, ou seja, dado uma superfície tridimensional espacial no espaço-tempo, qual é a região do espaço-tempo que eu consigo prever o que acontece sabendo condições iniciais numa dada superfície? A ideia é a seguinte, se um ponto P é completamente determinado por condições iniciais em S, então toda curva causal que passa por P tem que cruzar S, ou seja, tem que se registrar em S. Se isso acontece, então sabendo dados iniciais em S e se nada se move mais rápido que a luz, eu consigo prever tudo o que acontece nesse ponto P a partir de condições iniciais em S. Então ele definiu esse conjunto que é o domínio de dependência de S, o D mais é o que a gente chama de domínio futuro, se essa região está com o futuro de S, o D menos é o passado, e eles representam toda a região do espaço-tempo que eu consigo prever sabendo condições iniciais em S. Se, dado condições iniciais em S, eu não consigo prever tudo o que acontece no espaço-tempo, só numa certa região como a que está aqui, então essa região vai ter uma fronteira, essa fronteira é chamada do horizonte de Cochic, esses horizontes H+, se ela está no futuro, ou o análogo vai ser o H-, que vai estar no passado. Então, esses desenvolvimentos de Cochic de uma certa superfície representam tudo o que eu consigo prever a partir de dados iniciais nessa superfície. E aí vem a noção importante de espaços-tempos globalmente hiperbólicos, que são espaços-tempos que possuem superfícies sigma, ou seja, superfície de dados iniciais, ou seja, o universo é um dado instante de tempo, e se eu der condições iniciais nesse instante de tempo, eu consigo prever tudo o que acontece no futuro, e tudo o que acontece no passado, em qualquer evento do espaço-tempo. Ou seja, em outras palavras, o espaço-tempo é globalmente hiperbólico, se o desenvolvimento de Cochic, existe uma superfície sigma, um instante de tempo sigma, o desenvolvimento de Cochic dele é o espaço-tempo inteiro. Eu consigo prever tudo o que acontece no espaço-tempo, sabendo condições iniciais em si. E esse é um conceito importante depois, inclusive, para estudar a equação de diferenciais parciais no espaço-tempo. O terceiro aspecto dos teoremas de singularidades, que o Perouse trouxe métodos novos para a relatividade, é aquela noção de trapped surface, aquelas condições iniciais, que captura a ideia da gravidade ficar forte o suficiente em uma certa região. Então, uma trapped surface é basicamente uma superfície bidimensional sem fronteiras, compacta, uma regiãozinha, por exemplo, uma esfera ou qualquer outra coisa com outro formato, mas que seja compacta e sem fronteiras e bidimensional, onde os pulsos de luz que eu lanço tanto para fora quanto para dentro têm expansão negativa, ou seja, a área, mesmo que eu lance meus lasers para fora, a área da frente de onda vai decrescer com o tempo. Então, a gente sabe que no espaço de diminuição por exemplo, se eu quero um pulso de luz esférico para dentro, obviamente, a área vai diminuir o tempo, mas se eu criar um pulso voltado para fora, a área dessa frente de onda vai crescer. Se essa superfície inicial for uma trapped surface num espaço de tempo curvo, mesmo que eu crie um pulso mirando meus lasers para fora, a área dessa frente de onda vai começar a decrescer com o tempo aqui. Isso, no fundo, implementa aquela ideia que tem lá no espaço-tempo de Schwarzsch dos cones de luz virarem para dentro. Essa ideia da trapped surface implementa essa ideia dos cones de luz virando para dentro. Então, a gravidade fica forte o suficiente para virar os cones de luz todos para dentro. Então, tem uma trapped surface. E aí, sim, então, esses são, digamos, as ideias gerais que o Penrose trouxe, ideias locais, mas sem precisar de coordenadas em resolver essa equação de Einstein e usando condições de energia, como na equação de Ray Schauder, ideias topológicas nas condições de pausalidade e essa ideia de trapped surface, que diz que o espaço-tempo ficou, digamos, a gravidade ficou forte o suficiente em uma região para tombar os cones de luz. E o teorema original que ele acabou provando é o seguinte, se eu tenho um espaço-tempo temporamente orientável, quadrimensional, satisfaz a condição nula de energia tipo luz, é globalmente hiperbólico, ou seja, tem um superfície de Cauchy, que eu consigo prever tudo o que acontece no futuro, no passado, mas que é não compacto, ou seja, descreve um universo infinito, espacialmente, e que a gravidade ficou tão forte em uma certa região à matéria, independente de qualquer tipo de simetria, pode não haver simetria nenhuma, independente da origem da matéria, a mesma vez que ela satisfaça essa condição de energia, se a gravidade fica forte o suficiente, se a matéria fica bem suficiente de tal maneira de produzir uma trape de surface, então, meu espaço-tempo vai ter uma singularidade. Então, foi esse o teorema que ele provou em 1965, e, como eu vou comentar, não só esse termo é importante por si só, para mostrar que brotos negros e singularidades são previsões robustas de relatividade geral e têm que ser levadas a sério, como os métodos que ele trouxe aqui vão ser fundamentais para todo o desenvolvimento posterior de relatividade. Pois bem, então, o Peros mostrou que singularidades, na verdade, não são exceção, vão ser a regra do colapso gravitacional, se a gravidade fica forte ou suficiente, então, aquela ideia que brotos negros e singularidades não existiriam na natureza física não é, na verdade, do ponto de vista de relatividade, e isso acabou sendo corroborado logo depois por várias, e ao longo dos anos, décadas subsequentes, por várias observações começaram a surgir de objetos compactos que só poderiam ser explicados usando os buracos negros, então, esse desenvolvimento teórico trazido pelo Peros, junto com as observações, levou, se chamou depois, era de ouro dos buracos negros na década de 60 e 70, e elevou a relatividade ao patamar tanto teórico quanto observacional que ela tem hoje, então, isso acho que justifica o Primo Nobel, mais que justifica o Primo Nobel do Peros, mas as consequências teóricas também, como vou comentar brevemente, também justificam. Algumas coisas ainda sobre singularidades, de propriedade dos buracos negros em si, são as seguintes, o teorema, ou os teoremas, em geral, ou de singularidade, em geral, eles dizem sobre a existência de singularidades, mas não dizem nada sobre a estrutura delas na natureza dela. Desde então, os autores, vários pesquisadores têm analisado, têm tentado quantificar a estrutura dessa singularidade, e em geral, tem-se indícios, analisando o que acontece ao longo dessas curvas incompletas, que, com exceção de alguns casos mais especializados, em geral, essas singularidades estão associadas com o mau comportamento da curvatura. Tipicamente, essas coisas, essas singularidades dos teoremas, em geral, estão relacionadas com algum mau comportamento da curvatura. Então, a ideia, a picture que se tem hoje, a visão que se tem hoje, mas que ainda precisa ser mais estudada para ser corroborada, é que o colapso gravitacional de estrelas vai gerar, nos primeiros instantes, para observadores caindo pouco tempo depois da formação do buraco negro, vai formar uma singularidade tipo espaço e oscilatória do tipo BKL, uma solução obtida depois pelo Belins, que é o Karkin-Kov e o Milchitz na década de setembro, que descreve, como disse, singularidades tipo espaço, o fim do espaço-tempo, como uma estrutura parecida, mais ou menos, com a que tinha de Schwarzschild. E trabalhos subsequentes do Poisson, do Ori e, mais recentemente, do Daffermus, mostram que, depois que o buraco negro envelhece frequentemente, observadores que caem no buraco negro tipicamente vão ver que a singularidade vai ser do tipo luz, uma weak, no singularity, que se chama. Então, essa, digamos, é a visão. Observadores que caem no buraco negro quando o buraco negro é jovem vão ver essa singularidade tipo espaço, oscilatória e caótica do BKL e observadores que caem no buraco negro muito tempo depois da formação dele vão ver essas weak singularities, no singularities, do Poisson, do Ori, da Fê. mas ainda tem muito trabalho para, de fato, confirmar se essa picture sobre a estrutura da singularidade de fato é realizada ou não. Bom, tendo falado um pouco de singularidade, eu quero comentar mais sobre como esses métodos que o Pelos Globais trouxeram, permitir a gente estudar de maneira bem geral propriedade de buracos negros sem ficar refém de soluções específicas da relatividade geral. Para isso a gente precisa estudar o que é buracos negros são regiões que não conseguem se comunicar com o infinito. Então, por isso, a gente precisa definir o que é o infinito na solução de relatividade geral. Essa definição de Novedo-Pey-Rose nos passos-tempos acertoticamente planos o que a gente faz primeiro é vamos analisar o espaço-tempo de Minkowski porque a gente perde um objeto compacto se a gente se afastar muito dele a estrutura do espaço-tempo vai se aproximar de Minkowski então a estrutura no infinito vai ser parecida com a de Minkowski. Se a gente olhar o espaço-tempo de Minkowski escolhendo arbitrariamente uma origem aqui e fizer uma transformação de coordenadas que traz o infinito para perto a gente consegue mapear cada evento do espaço-tempo de Minkowski em um ponto aqui no interior desse triângulo então cada evento do espaço-tempo de Minkowski é um pontinho aqui nesse triângulo mas eu fiz uma transformação de coordenadas geralmente do Penrose na verdade onde eu trouxe o infinito para perto em que sentido? Primeiro que a distância entre qualquer evento aqui esse ponto aqui na fronteira seja dos cry-mais ou dos cry-menos é literalmente infinito além disso eu pegar um raio de luz que vem lá do infinito continua para o infinito no futuro ele vai ser mapeado por algo que começa aqui em um square-menos e termina em um square-mais outra coisa que justifica isso como infinito é se eu pegar observadores a uma certa distância r aqui da minha origem e for aumentando essa distância observadores inerciais eu vejo que eles vão cada vez mais se aproximando dessas duas fronteiras disjuntas que o square-mais e o square-menos que descrevem o futuro tipo luz que o espaço-tempo então a estrutura do espaço-tempo de Minkowski é dada por essas duas fronteiras aqui são superfícies tridimensionais disjuntas geradas por curvas tipo luz então essa é a estrutura do infinito de Minkowski e aí o Perlose definiu um espaço-tempo acentoticamente plano se no infinito ele tem a mesma estrutura que o espaço-tempo de Minkowski se o infinito dele é igual ao infinito do espaço-tempo de Minkowski ele também possui essas duas fronteiras que tem as mesmas características essas duas fronteiras em Minkowski que são superfícies tipo luz onde terminam ou começam os raios de luz e assim por dia então tendo uma definição do que é infinito e espaço-tempo acentoticamente planos a gente pode definir buracos negros então a definição digamos formal rigorosa de buracos negros é um buraco negro primeiro tem que analisar todos os eventos do espaço-tempo que conseguem se comunicar com o infinito ou seja que conseguem enviar sinais para o infinito bom que região é essa? a região é o passado cronológico do infinito futuro o passado cronológico o passado causal do infinito futuro é por definição todos os eventos do espaço-tempo que conseguem enviar sinais por infinito aí se eu pegar meu espaço-tempo minha variedade M e tirar todos os pontos que conseguem se comunicar para o infinito se isso for um conjunto não vazio é porque existem pontos que essa região B que é justamente meu buraco negro que não consegue enviar sinais para o infinito e aí a gente teria um buraco negro então por definição um buraco negro é isso aqui é uma região do espaço-tempo que não consegue emitir sinais cujos eventos a partir desses eventos eu não consigo emitir sinais para o infinito não consigo comunicar com quem está muito longe lá no infinito então se essa região é não vazia eu tenho um buraco negro e a fronteira dessa região é justamente o que a gente chama de horizonte de evento se define de maneira rigorosa usando aqueles conjuntos de causalidade definindo o Open Roles define o que é um buraco negro de maneira rigorosa e define de maneira rigorosa o que é o horizonte de eventos como a fronteira dessa região e uma consequência importante que ela vai acabar sendo a fronteira do passado do futuro do infinito e isso tem várias propriedades interessantes justamente como eu comentei lá quando eu defini esses conjuntos uma delas é que os buracos negros com essa definição fica claro que os buracos negros são basicamente indestrutíveis a partir do momento que eles são formados a gente viu que como o horizonte de eventos é a fronteira de um passado uma região que define um passado a gente viu que em cada ponto dele passa uma curva tipo luz que nesse caso vai ser inextensível vai ser infinita para o futuro nunca termina no futuro e se eu rodar o filme para o passado e for olhando o que acontece conforme eu vou para o passado se ela sair dessa superfície do horizonte de eventos é porque ela encontrou uma cáustica no passado isso significa que basicamente entrou matéria no buraco negro então em regiões onde matéria entrou eu posso ter meus geradores começando a entrar no horizonte de eventos mas a partir do momento que ele entrou no horizonte de eventos por questões topológicas por pedaços daquele conjunto do passado do Square Mais a partir do momento que ele entrou que esse gerador entrou no horizonte ele nunca termina ele sempre continua infinitamente para o futuro isso mostra que buracos negros a partir do momento que eles são formados eles são indestrutivos os geradores continuam para sempre bom aí vem uma questão de que a gente quer falar das nossas teorias físicas em parte de guarda da relatividade e não só da relatividade e quer que elas sejam preditivas a gente quer que a gente consiga prever o que acontece e a gente espera que longe de objetos compactos como buracos negros a gente consiga prever o que acontece e as leis da física sejam preditivas digamos assim então o que a gente espera e que em princípio a gente acha que é válido é que não existam singularidades nuas ou seja singularidades visíveis por observadores lá muito longe no chinelo e essa é basicamente a ideia da censura cósmica que o Penrose conjecturou e que a gente acredita que genericamente para condições realistas vai ser verdade ou seja condições iniciais uma dada superfície suficientemente realistas nunca produzem singularidades vistas do infinito então assumindo que isso é verdade e essa digamos é a versão como a gente implementa que nosso espaço-tempo satisfaz isso tecnicamente mas basicamente diz que toda a região para o futuro desse instante inicial sigma eu consigo prever a partir de dados iniciais em sigma tanto a região exterior ao buraco negro quanto o horizonte de eventos eu consigo prever tudo o que acontece nelas a partir de condições iniciais em sigma então isso basicamente implementa a ideia de que nosso espaço-tempo satisfaz a weak cosmic censorship a sensor do sensor cosmic fac assumindo isso então a gente diz que a gente tem um buraco negro ou um espaço-tempo evitível a gente consegue provar um monte de propriedades interessantes sobre buracos negros e esses foram na verdade os trabalhos do Hawking na década de 70 então uma das coisas que se mostra é que se a gravidade ficar forte o suficiente para formar uma trapper de surface necessariamente essa trapper de surface vai estar escondida sobre um horizonte de eventos e consequentemente essa singularidade que o torino do pergoso prevê vai estar lá dentro escondida por um horizonte de eventos isso sai basicamente da construção de energia fraca e da existência e das propriedades que o horizonte de eventos tem da definição dele outra questão que sai direto também da definição topológica de horizonte de eventos mais da condição de energia que a gente põe para matéria clássica é a lei das áreas ou seja buracos negros além de serem destrutíveis eles ou ficam sempre do mesmo tamanho ou eles só crescem se eles acretam matéria se entra a matéria a área deles aumenta se dois buracos negros colidem eles formam um buraco negro maior no final cuja área é sempre maior do que a soma das áreas dois buracos negros que colidiram no passado uma outra propriedade que surge naturalmente da definição topológica dos buracos negros é que buracos negros além de serem destrutíveis e nunca decrescerem de tamanho eles não podem bifurcar eles podem aumentar de tamanho eles podem colidir formando buracos negros maiores mas eles nunca se deviam isso aqui são coisas que nunca podem acontecer ao menos classicamente e por fim uma outra propriedade importante de buracos negros que foi possível e foi desenvolvida ao longo dos anos por várias pessoas é sobre qual é a propriedade de buracos negros depois que eles ficam estacionados de novo as técnicas que o Perrault desenvolveu são fundamentais para de fato provar esse teorema que é o teorema da ausência de cabelos no hair o teorema de unicidade de buracos negros se eu tenho uma matéria que colapsa vira um buraco negros esse buraco negros vai emitir ondas gravitacionais até ele ficar eventualmente estacionado quando ele fica estacionado esse teorema basicamente diz que toda a região exterior a ele vai ser descrita pela métrica de Kernoy ou seja vai ser completamente determinada pela massa e pelo momento angular dele ou se ele tiver carga pela carga dele então o que acabou sendo de fato provado que virou o teorema no hair é que se eu considero um espaço-tempo quadrimensional analítico satisfaz as equações de Einstein no vácuo ou no eletrovácuo com campo eletromagnético que seja assentoticamente plano se quer um objeto compacto seja estacionário seja tem uma situação temporal bem definida pelo menos perto do infinito cujo horizonte é uma região regular e conecta que não tem aqui uma condição de novo de causalidade não contém curvas tipo tempo fechada máquinas do tempo no seu região exterior então ele vai ser completamente descrito pela métrica de Kernoy ou seja um buraco negro estacionário é completamente determinado as propriedades dele a partir do conhecimento da massa do momento angular e eventualmente da casa bom isso foi para mostrar o trabalho original do Penrose de singularidade no qual ele mostra que singularidade como a gente viu buracos negros são previsões robustas de uma tela geral então isso deu a ele metade do prêmio nobre desse ano a outra metade foi devido a descoberta do buraco negro supermassivo no centro da galáxia pelo Reinhard Genzel e pela NJR Gies e que como eu comentei é uma daquelas evidências observacionais da existência de buracos negros então os trabalhos do Penrose e os métodos que ele trouxe foram importantes não só para entendermos singularidades buracos negros mas também várias outras áreas de relatividade até hoje agora na conclusão eu vou comentar algumas outras áreas que utilizam esses métodos globais como isso junto com digamos as evidências observacionais levaram buracos negros a terem que ser levados a sério e a relatividade é um outro patamar completamente diferente daquele que o Feynman viu em 1962 hoje a relatividade tem outro patamar que a gente consegue fazer não só astronomia usando o campo eletromagnético como usando agora ondas gravitacionais com o LIGO então a gente está em outro patamar tanto teórico quanto observacional para a relatividade espero que tenha conseguido mostrar o quanto o Penrose influenciou a relatividade e como merecido foi de fato esse primo no ópio dele não só pelo resultado original dele mas por toda a consequência que ele trouxe e continua trazendo esses métodos globais que ele introduziu foram importantíssimos na época e continuam sendo importantíssimos em pesquisas hoje em dia tanto em pessoas que tentam generalizar os torneios de singularidades em diversos contextos com constante cosmológica com buracos negros cosmológicos e principalmente tentando levar em conta efeitos quânticos já que matéria quântica viola por exemplo as condições de energia como esses métodos globais são super importantes para estudar a estabilidade de soluções e soluções de buracos negros que as pessoas vêm fazendo hoje estudar a estrutura da singularidade e a cosmic censorship entre outras coisas isso foi só algumas algumas das coisas de temas de pesquisa em dia na área que utilizam fortemente esses métodos globais tudo isso pelo que eu tenho bom eu fico por aqui eu estou aberto para responder perguntas espero que eu tenha conseguido passar um pouco da mensagem da beleza desses métodos desses resultados perguntas obrigado muito obrigado André por esse magnífico colóquio de hoje realmente muito esclarecedor muito interessante muito pedagógico e eu queria passar as perguntas eu não encontrei ainda perguntas no chat alguém talvez gostaria de se expressar verbalmente por favor faça o Jorge Matos está pedindo para fazer uma pergunta por favor faça olá olá João olá André obrigado pelo seminário muito interessante eu queria fazer uma pergunta para você eu confesso que eu não tinha entendido dessa forma o resultado da Fernos e também não conhecia os esses trabalhos que você comentou do Poisson então a minha pergunta para você é a seguinte se eu entendi bem então a conjectura o resultado dele sugere que um buraco negro quiescente ele iria no final depois dele irradiar por ondas gravitacionais todo o cabelo dele digamos assim ele vai ele alcança uma situação estacionária mas a singularidade interior seria tipo luz então mesmo um buraco negro estático estacionário não estático não ah estacionário não estático ah entendi perfeito perfeito entendi então ok então se eu estou entendendo aqueles diagramas usuais buracos negros de que o estático o caso de Heiser-Nosdrom o grande problema é que o que eles analisam ali é basicamente estabilidade por perturbações na parte interior do buraco negro o que eles mostram é que ela cresce arbitrariamente então no caso o trabalho original do Poisson e do Israel é carraio-ernoso então o que eles mostram é que perturbações vão crescer e vão tornar o horizonte de coxí lá dentro do buraco negro uma singularidade na verdade seu espaço-tempo vai terminar no horizonte de coxí esse horizonte de coxí ali na parte interior do buraco negro singular então novamente o resultado do Poisson é para os buracos negros descarregados Heiser-Nosdrom isso então estáticos no final a singularidade de um buraco negro estático seria tipo luz isso mas tem que ter carga tem que ter carga ou momento angular entendi pode ser é mais surpreendente para mim no caso estático então deixe-me entender o seguinte então aquela singularidade a singularidade por exemplo no caso de Heiser-Nosdrom que é tipo tempo acabaria virando tipo luz acabaria virando tipo luz isso são essas análises por perturbação linear que eles têm têm sugerido isso tá ok e não é algo digamos fechado seria fechado isso? fechado acho que não ok mas os indícios e os trabalhos da Firmus mais recentes são para isso tá ok mas buracos negros sem carga estáticos que recentes eles acabariam continuariam com o mesmo diagrama de Penrose de Schwarzschild assim isso ok tá bom tudo bem então muito obrigado só para eu mas tem rotação não como? mas se tem rotação em princípio o que se espera é algo parecido com o Heiser-Nosdrom seria estacionário né estático sem carga ok obrigado então nós temos mais uma pergunta de Tomás a pergunta é a seguinte tudo foi feito independente de coordenadas certo? então o que é aquela variável T na equação de Reich-Schaldring aquilo é só o parâmetro que descreve a curva tipo luz aquilo não é uma uma coordenada espaço-temporal é o parâmetro que descreve a curva minha curva tipo luz um parâmetro afim que descreve a geodésica depende de coordenada é o parâmetro que define a curva é um tempo é o tempo digamos se fosse uma geodésica tipo tempo seria o tempo próprio um tempo medido pelo relógio carregado pelo observador como é um raio de luz é só um parâmetro interno digamos que descreve evolução do raio de luz eu acho que pode ser uma variável de tempo global também porque você está lidando com espaços-tempo globalmente hiperbólicos e aí você tem uma colheção eu consigo associar eu posso associar uma variável global temporal mas eu não preciso certo mas sim é verdade eu posso associar uma variável temporal tenho mais uma pergunta aliás uma pergunta do Raul Abramo parabenizando você e lamentando que ele tem que sair agora deixa eu dar uma olhada no YouTube eu não vejo nenhuma outra pergunta no YouTube enquanto isso eu tenho uma pergunta a você que diz respeito ao seguinte o teorema original do Penrose ele não ele se aplicava a situações nas quais você tinha superfícies de coxi não compactas não é mesmo? o que acontece por exemplo no caso do DeSitter você tem uma superfície de coxi compacta existem extensões do teorema nesse caso? Existem o teorema do Raul do Penrose do X70 acho que cobre esse caso então o que eles fazem eles não exigem mais se eu não me engano os passos tempos globalmente hiperbólicos acho que eles não precisam de superfície de coxi não compactas mas eles tem que usar eles mudam eles tem que impor a condição forte sobre a energia e uma condiçãozinha extra sobre a curvatura que aquela uma condição lá estranha você tem que antissimetrizar a curvatura contraída com com as quadricidades dos geradores ali que eu esqueci o nome e aí se eu não me engano essa isso cobriria esse caso desde que você tenha trapped surface e coisas desse tipo essa condição é uma condição de que cada observador vê localmente energia positiva não é isso? é uma coisa desse tipo uma é a condição forte que eu apresentei a outra eu tenho uma condição sobre a curvatura mesmo um tensor de Riemann ah sei é puramente geométrica então é eu esqueci o nome da condição mas é uma condição sobre a curvatura você tem uma condição de energia e uma sobre a curvatura e aí você consegue relaxar a hipótese de probabilidade global ou de compacidade da superfície de coxia acho que as duas coisas tem que dizer eu preciso checar isso mas eu acho que você consegue não impor superfície de coxia não precisa que o espaço tenha um observamento hiperbólico nem que a superfície seja compacta aham quer dizer funcionaria em anti-de-sitter também não é? no princípio sim anti-de-sitter sim porque o lambda é negativo então isso não influencia nas condições de energia aham aham o de-sitter é o lambda positivo que estraga ele entra com sinal errado ele entra com sinal errado pois é errado nas equações de Reichald esse Reichald ele sempre se sentia injustiçado em relação a esses teoremas ele acha que não foi devidamente acreditado e se eu não me engano no artigo original do Penrose não tem nenhuma citação a ele achei estranho isso eu não lembro eu sei que depois do Penrose ele fala em questão de Reichald é né e o texto dele mas no paper original talvez eu não me lembro deixa eu ver enfim isso não tem muita importância mais alguém gostaria de fazer perguntas por favor se manifeste quer pelo chat ou quer pela oralmente a Marcelo Rebouça está com a mão levantada desculpe não ter visto isso antes por favor professor Marcelo vamos lá eu vou são duas coisas que eu gostaria de ouvir André a respeito eu não não trabalhei com isso mas já estudei um pouquinho isso já é de singularidade da forma que você apresentou você tem premissas primeiro eu tenho um sentimento que essa coisa é muito clássica e quando você vai para gravidades muito intensas não valeria mais essas coisas que a gente está acostumado no mundo clássico então qual seria a fragilidade dessas demonstrações se você está essencialmente assumindo esse contexto todo clássico outro ponto que eu gostaria de te ouvir é as premissas desses teoremas se a gente poderia você mostrou três premissas básicas que esses teoremas de singularidade em geral se apoiam e condições de energia orientabilidade temporal e condições de energia em particular essas duas a gente pode testar eventualmente um comentário sobre orientabilidade é possível que a orientabilidade temporal ela a não orientabilidade temporal se manifeste nas quebras de simetria discreta em física de partícula o que eu quero dizer é que não temos garantia de que essas duas premissas por exemplo valem orientabilidade temporal e as condições de energia você pode testar essas condições de energia no nível astrofísico com observações de supernova e outro tipo de partícula e você vê que é possível violá-las em princípio há sinais de que é possível violar então essas premissas me incomodam muito se você conhece coisas a respeito de cheque das premissas dos teoremas de singularidade é outra coisa que eu gostaria de ouvir a primeira questão é certamente tudo é clássico aqui os teoremas estão num contexto clássico por isso que eu disse que as condições de energia impostas são para a matéria clássica em princípio não tem razão para achar que é feito se não pega uma estrela de milho ou uma estrela compacta o suficiente que vai colapsar e virar um buraco negro ou mesmo matéria que gera esses buracos negros no centro de galáxias que são matérias bem mais espalhadas não tem razão nenhuma para se esperar que isso não satisfaça as condições clássicas de energia e mesmo assim a gente vê que isso acaba formando buracos negros então nesse sentido de fato isso não seria um problema para a formação usual de buracos negros o que você pode pensar é e para a existência de singularidade o grande problema que você pode pensar são os estágios finais do colapso quando você está perto da escala de Planck e aí sim de fato eu estaria pode ser que perto de se formar singularidade nas regiões finais eu teria efeitos quânticos que por não satisfazerem a condição de energia o torema não é uma das condições do torema não vai ser satisfeita eu conseguiria evadir o torema e não formar uma singularidade e essa na verdade é a esperança das pessoas que efeitos quânticos evitem formação de singularidade no entanto tem trabalhos recentes que tentam generalizar os treinamentos de singularidade tentando levar em conta efeitos quânticos um deles que eu acho praticamente interessante são os do Aaron Wall que ele assume termos de campos do UAL nos passos tempos curvos mas ele assume ele não assume as condições de energia mas ele assume que valeria num contexto semiclássico a segunda lei generalizada que em princípio parece ser verdade por várias próprias ele mostra que se vale a segunda lei generalizada da entropia de blocos negros que leva em conta efeitos quânticos inclusive então você continuaria tendo singularidade mesmo com matéria não satisfazendo a condição de energia pode ser não é garantido que ao levantar por exemplo essa condição você não teria mais singularidade então existem gente trabalhando nisso a segunda pergunta que você fez agora a questão de orientabilidade temporal que a hipótese de não causalidade é e o a antropologia ela é orientável temporalmente a orientação é assim a gente conseguir separar o que é futuro e passado de maneira contínua pode ter uma faixa de médios isso é hipótese mas essa hipótese ela parece não essa hipótese parece contradizer violações das simetrias discretas nem físico é por reversão temporal e não orientação global temporal são as duas coisas diferentes trocar é diferente de eu conseguir separar futuro e passado é uma coisa a violação de causalidade seria um aspecto global ou seja ela só há se houver uma orientabilidade da sua variedade ou uma faixa de membros envolvendo concordo não acho que os experimentos não em variância de reversão temporal trocar T por menos T é equivalente a não ter orientabilidade temporal eu devo concordar com o André não é uma dúvida com a cosmologia você não pode trocar T por menos T em cosmologia não pode isso é localmente estou dizendo as leis da física localmente seriam variantes por TogT menos T isso é uma coisa mas experimentos em partículas podem indicar que isso não é verdade mas uma coisa diferente é orientação temporal ou seja eu conseguir separar de maneira contínua o que é passado o que é futuro em cada ponto são duas coisas diferentes é que em física quem sugere que a quebra a violação da simetriz discreta se dá devido a não orientabilidade temporal isso é consistente com a cosmologia que você não tem a inversão T menos T pode ter violações obviamente estou defendendo quem diz isso estou só mencionando não sim mas a recíproca acho que não é verdadeira você pode ter um espaço temporo orientável mas as leis da física nele não satisfazem reversão temporal deixa eu só resumir minhas preocupações para que fique a síntese excesso de aspectos clássicos e as premissas que são um pouco gratuitas não são não sei não sei de alguém que tenha buscado confirmá-las e eu queria um pouco indagar a vocês sobre o cheque dessas premissas as pessoas vêm tentando relaxar uma ou mais das hipóteses desde então eu não vejo nada assim tão quando eu falo em cheque é cheque observacional desculpe eu devia ter sido claro antes ah tá então isso é por algum experimento você checar a orientabilidade temporal tem que pensar que experimento posso fazer uma observação Marcelo você já ouviu voltando para o passado porque não orientabilidade temporal significa que você pode encontrar o seu eu mais novo você já já viu alguém fazer olhando para isso o fato que você não tem uma boa observabilidade eu acho o fato eu concordo com o Landuf quando ele disse que você ter as leis da física serem variantes por reflexão temporal não tem a ver isso não implica isso é desconectado em você ter um futuro separado do passado sim eu concordo eu concordo agora essa questão de ver de viver antes do seu avô é uma contradição clássica nossa aqui a física não a física não 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 sujeito a nossas experiências evolutivas necessariamente por exemplo dimensões extras para entender alguns aspectos da física eu eu não eu evoluí nós evoluímos sem precisar de dimensões extras mas às vezes precisamos dela para entender a física mesma coisa no livro de violação de causalidade ninguém garante que em todas as escalas a física segue essa essa orientabilidade que você aponta como uma contradição que é no mundo clássico mas veja toda evolução unitária Marcelo todo nosso todo nosso conhecimento da física é de uma evolução unitária do passado para o futuro então toda física de sucesso que nós temos até hoje está está apoiada em espaços tempos temporalmente orientáveis então tem o sucesso da física é a melhor evidência de que o espaço tempo ele é orientável até até você encontrar possibilidade de testar isso é uma hipótese mas isso sempre será a física é sempre assim certo Marcelo a física é sempre baseada em hipótese a pergunta é se é uma boa hipótese eu estou com boa hipótese que isso é um teste de premissos esse é o meu ponto acho que a grande questão testar premissas e não achar simplesmente que ela é razoável a resposta é da natureza não é de a gente eu concordo plenamente acho que a grande questão é que todas as observações que a gente tem até hoje tornam essa premissa não algo gratuito é plausível não mais do que plausível eu concordo que é plausível eu quero ela é um pouco mais assim como por condições de energia não fico satisfeito um pouco isso quero um pouco mais mas enfim obrigado André pelo comentário ao Jorge prazer em falar contigo Jorge eu gostaria de fazer eu gostaria de fazer um comentário a respeito da questão das condições de energia se sabe que no caso de tiras quânticas de campo formuladas em espaços tempos curvos que ao menos semiclassicamente essas condições são violadas quer dizer se a gente pegar o tensor de energia em momentos num estado de radamar por exemplo algo assim mesmo em tiras livres a condição é violada o que bom aponta talvez por uma fraqueza dessa teoria mas existem hipóteses existem proposições e substituir essas condições por outras condições para as quais eventualmente se poderia deduzir também os termos de singularidade há um trabalho ou dois de Fuster e Galloway na qual eles propuseram uma condição um pouco diferente de positividade que ao invés de ser calculada em cada ponto de uma geodésica eles tomam uma média uma integral ao longo de uma geodésica de alguma contração adequada do tensor de energia de momento calculada no estado de radamar ou algo assim e a imposição a suposição de que essa quantidade digamos positiva conduz também aos mesmos as mesmas conclusões que a equação de Araia e Chaudhary então mesmo no caso quântico a impressão que se tem é que seria possível sim contornar as dificuldades que ocorrem na situação quântica de violabilidade do teorema das condições do teorema sim é verdade e bom quanto a segunda observação do professor Marcelo Rebouças e cumprimentando o que o Jorge disse a física toda é feita por hipóteses teoremas e nenhum deles é decisivo em relação a nossa compreensão das coisas elas talvez reforçam a validade de certas suposições em sendo eles verdadeiros mas o julgamento final sempre é da natureza e a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer pode ser que o nosso universo tenha lá seja lá tipo Gödel em alguma região tenha algum tipo de curva fechada tipo tempo e aí a situação teria que ser revista mas dentro de determinadas hipóteses a organização de raciocínio que esses teoremas nos permitem fazem cria um quadro mais ou menos bem claro do que realmente acontece na geração de singularidades o que acontece na natureza é sempre uma surpresa que a gente pode contar quase bom nós teríamos mais perguntas alguém gostaria de se manifestar eu estou procurando aqui no zoom no youtube não vejo perguntas a serem feitas o eleazar parabenizou pela palestra e bem eu creio que não havendo mais perguntas por hora nós podemos encerrar essa nossa participação de hoje e mais uma vez eu agradeço o andré por esse excelente colóquio muito instrutivo que ele nos apresentou e lembrar que na semana que vem nós continuaremos com nossos colóquios e nós teremos uma participação do professor Ricardo Sturani falando sobre o assunto da sua especialidade que é ondas gravitacionais e astronomia de ondas gravitacionais então agradeço a todos pela participação e aguardo todos na semana que vem muito obrigado André eu agradeço obrigado a todos e aí Tchau.